Vida, tô precisando de calcinha. Eu comprei 10 pra você ser uma montaçada, que é assim? É, mas você comprou tudo preta. E o que que tem? O que que tem? Que o pessoal do trabalho tá achando que eu tô indo com a mesma. Tá bom, depois eu compro uma. Peraí, como assim?